Novo semestre com diferentes histórias. No mundo todo, universitários vivenciam o começo de mais um período. Mas, para alguns, esse reinício foi fora dos seus países, num local com idioma e cultura diferente. Nesse semestre, a UFSM recebeu 20 estudantes estrangeiros. O Nicolas veio da França para cursar Engenharia da Computação. Ele tem 22 anos e é a primeira vez que faz um intercâmbio. Na última semana, ele chegou no aeroporto de Santa Maria com duas malas e um coração cheio de sonhos para realizar. Fazer amigos, descobrir o campus, não sei, vou descobrir. Conheço um pouco da comida daqui, cultura, música. Gosto muito da música e espero descobrir um novo tipo de música aqui. E ele nem precisou ficar sozinho por muito tempo. O Leonardo, que é aluno de publicidade e propaganda, estava esperando a sua chegada. Ele é um voluntário, um amigo internacional. É uma forma que eu encontro para estar em contato com eles, pelo turismo, pelo aprendizado de línguas. Então, eu busquei algumas organizações. Eu já fiz parte da ESEC também, que trabalha com intercambistas aqui em Santa Maria. E eu queria algo dentro da universidade. A gente imagina, né? Saíram de um país completamente diferente do nosso, vieram para uma cidade completamente diferente, não conhecem ninguém. O que a gente tenta fazer é tornar tudo mais fácil para eles aqui, né? Então, receber bem, ajudar e fazer os encaminhamentos possíveis em relação à documentação. Fazer, inclusive, amizades, contatos, interagir socialmente. Faz pouco mais de uma semana que o Nicolas está em Santa Maria. Ele está hospedado na Interhouse, que é uma casa de estudante, mas só para alunos estrangeiros. Um lugar que, além de residência, também serve como espaço para troca de cultura e de conhecimento. A casa tem capacidade para dez estudantes. Tem uma sala, cozinha, quarto e área de estudos. Por aqui, o Nicolas já estabeleceu uma rotina. Dez dias depois da sua chegada, perguntamos a ele sobre as primeiras impressões daqui. Também diferente da da França, aqui temos mais liberdade. Quem também mora na Interhouse é o Franco. Ele veio de Salta, na Argentina, e não abriu mão dos bons costumes da terra. Por aqui, todos já aprenderam a gostar de um bom mate argentino. A cultura da região gaúcha é muito legal. Não tive muita diferença com a palavra, porque muita gente que me cruzei no campus fala portuñol, e agora tem dois professores que falam espanol. Eu, particularmente, vim porque já terminou de cursar minha engenharia na Argentina, e aqui eu gostaria de fazer uma extensão, curso de capacitação, aproveitar os laboratórios que tem a faculdade. Gosto da maneira com que as pessoas me falam de bem-vindo, se diz, porque é uma cultura diferente do meu país. Aqui as pessoas são muito familiares, mais do que na França. Grande parte da adaptação no campus e em Santa Maria acontece assim, com a ajuda dos amigos internacionais. Para ser um voluntário, basta fazer um contato com a SAI, aguardar o retorno e confirmar o interesse. É importante saber mais de uma língua, em especial o inglês e o espanhol. É importante saber mais de uma língua,